Música Boa tarde galera, sejam muito bem vindos ao canal Rotas de Aventura Eu estou aqui no quiosque pé do caranguejo, aqui no começo de piúma Aqui do lado eu inclusive estou fazendo uma obra aqui na praia muito legal Logo em breve eu vou mostrar pra vocês essa obra aqui da prefeitura Pra incentivar o esporte, eu creio que seja pra isso Eu vi alguma coisa parecida na internet Bom galera, eu vou falar um pouquinho da minha viagem Em dezembro que eu passei por São Paulo Aí vocês vão ver o mapa aí Eu fiz de piúma pra São Paulo em Budasartes, na casa de uma irmã São três irmãs, tá galera? Aguenta aí Depois vocês vão ver o mapa aí até a Casa Verde Depois pra Maripurã, que é a última irmã Aí depois na casa do meu irmão em Pouso Alegre Aí eu dormi em Congonhal, a convite de um amigo né E depois eu segui pra Caldas e Poço de Caldas Show de bola também, comprei um doce de leite muito bom lá né Aí depois eu cruzei novamente a fronteira de Minas Gerais pra São Paulo Que é a parte lá de Patatá e Sales de Oliveira Inclusive é uma cidade muito legal essa Sales de Oliveira Que tem uma rua fechada por árvores né Que é a rua da árvore lá Legal pra caramba, eu vou mostrar aí no vídeo pra vocês Mas tá sem áudio né Eu infelizmente eu tive um problema com áudio nos vídeos A adaptador do microfone Teve um problema, quebrou o fio Mas agora tá resolvido Graças a Deus eu tô com microfones novos Então em Sales de Oliveira Eu fui comer num lugar que tava vendendo espetinho E eu conheci a galera lá, a família toda lá né Do pessoal lá E um garotinho que é o Marcos Pô, ficou marcante porque ele ficou inscrito no canal Foi muito legal isso né E hoje eu mando um abraço aí pro Marcos aí De Sales de Oliveira Aí galera, eu seguindo viagem Passei inclusive perto de Franca Mandar um abraço aí pro canal Vô Estrada Quem puder acessar aí o canal do Vô Estrada Hoje ele tá com uma Lander aí fazendo só o South Road É isso aí vô, manda ver no South Road aí Passei a 50km de Franca Pô, devia ter passado aí pra visitar você né Na próxima eu vou visitar hein E você tá convidado pra vir aqui hein vô Aí depois galera, eu cruzei novamente a fronteira De Minas Gerais Não, de São Paulo pra Goiás né Pousando lá em Itumbiara Itumbiara show de bola também Conheci uma galera legal Um senhor que é dono de uma rede de farmácias lá Que ele viaja também Mostrou até a motocadeira e uma Teneré 1200 Show de bola Ele gosta também de viajar né E um pessoal de motoclube lá, muito legal O Puro Ferro Puro Ferro, show de bola esse motoclube É isso aí galera Então eu seguindo aí, continuei minha viagem E até Rio Verde que era meu destino final Conheci a cidade de Rio Verde Show de bola, conheci, peguei chuva lá Mas também peguei a tempo bom também Em algumas cidades Em Rio Verde eu tive que trocar o óleo Eu resolvi trocar o óleo né, da moto Não que dava pra rodar mais Mas eu resolvi não rodar muito assim Com o mesmo óleo Aí eu troquei o óleo lá na Dru Inclusive nessa oficina A Dru Eles me atenderam super bem E Eles buscaram Inclusive em outro lugar O filtro do óleo Que eles não tinham lá E foram super rápidos Apesar de ter que buscar O filtro em outro lugar Então um abraço aí pra galera aí Da Dru Da mecânica Dru Mecânica de motos Eles tem peças também Legal galera Depois eu resolvi Como vocês vão ver no vídeo aí Em Tubiara Já tem o vídeo Eu vou deixar nos cards também Em Tubiara Vocês vão ver no vídeo Que eu passei por Brasília Alguns monumentos de Brasília E finalizando com Chapada dos Veadeiros Mas eu não entrei em nenhuma cachoeira Devido às chuvas Aí galera Rotas de Aventura Chegando aqui No portal da Chapada dos Veadeiros Black Knight É só A milhão aí na estradinha Muito boa a estradinha Viu Pode vir tranquilo Pode vir bem rápido Só tomar cuidado com Os animais silvestres Os dogs Beleza? Aí é um dog Sempre que eu colo no lugar É um dog Vem junto E aí dog? Eu ia descer Antes de Seguir para Brasília Eu ia descer para o Mato Grosso Só que a previsão Era de muita chuva E acabei não indo Para Para o Mato Grosso Mas eu ainda vou Fazer essa viagem aí Para mostrar para vocês Aí depois da Chapada dos Veadeiros Eu segui para Belo Horizonte Passei na Pousei lá na casa do meu tio Em Tripui E depois passei por Ouro Preto E uma cidade Depois de Ouro Preto Legal para caramba E Para finalizar galera Eu queria falar para a galera Continuar assistindo Os vídeos aí Porque tem novas aventuras Novas viagens aí Super show Eu estive em Arraio do Cabo E vai entrar esse vídeo Logo logo aí No final vocês vão ver aí Uma palinha desse Do que eu fiz lá em Da praia que eu fui lá Muitos devem conhecer Mas quem não conhece Vai gostar de ver o vídeo Vai saber que o lugar É show de bola E aí galera Sejam muito felizes Ao canal Rotas de Aventura Estou aqui Estou aqui numa pousada Em Maricá Estou convidado por um amigo Estou aqui Curtindo Olha aí galera Aqui é um lago A galera fica ali Curtindo como se fosse praia Olha que da hora Aqui é um lago Parece tipo um Tietê Mais limpo Top Mais stand up Aí pessoal Passando o banco Aqui O pessoal Tira a foto Aqui Começar a descida Tira a foto Tira a foto